Deixamos a Eurásia e voltamos à Europa, então, para conversar com o Felipe Killing. Killing, repercussões dessa visita de Bolsonaro à Moscou? Alguma? Bom dia para você. Bom dia a todos. Estava com saudade de estar aqui no meu horário, de volta. Fiz a viagem ontem, cheguei. Olha, por aqui não, viu? Repercussão zero na Europa sobre a viagem de Bolsonaro à Moscou, né? A Europa está repercutindo bastante essa crise que acontece entre Rússia e Ucrânia, mas a visita do presidente do Brasil não, até porque existe uma visita muito mais interessante e importante na visão europeia, que é o Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, que está em Moscou, desembarcou na manhã de hoje, e agora à tarde, no horário de Moscou, se reúne com Vladimir Putin. E essa reunião acontece no dia seguinte ao encontro entre Scholz com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. O chanceler da Alemanha afirmou que, na conversa com Putin, vai destacar que qualquer invasão da Rússia à Ucrânia será respondida com sanções econômicas pesadas, e a Alemanha é vista como uma adversária mais moderada, que sempre adotou um tom mais ameno, porque é um país que depende do gás russo, inclusive tem um gasoduto, Nord Stream 2, que está pronto, vai aumentar em 100% a capacidade que a Rússia pode enviar gás à Alemanha, já tem o Nord Stream 1, e os Estados Unidos criticam, falam que a Europa não pode ser tão dependente do gás russo, mas a Rússia tem um pé atrás, fala que, olha, na verdade a gente precisa, sim, do gás russo, é um parceiro importante, e a Alemanha, ao contrário de Estados Unidos e o Reino Unido, não enviou armamentos à Kiev, chegou a enviar 5 mil capacetes à Kiev, depois de muita pressão, e até o prefeito de Kiev falou, poxa, vocês estão de sacanagem, vão querer enviar travesseiros da próxima vez, porque isso aqui é um conflito sério, mas a Alemanha sempre com o pé mais atrás, tentando por meio da diplomacia resolver essa questão, e hoje a Europa vê com bons olhos aí essa retirada de algumas tropas da fronteira, que ajuda na desescalada da tensão, mas durante toda essa crise a gente viu narrativas um pouco diferentes, do Ocidente um pouco mais alarmista, falando em uma invasão iminente, de uma guerra, e a Rússia sempre dizendo, não, a gente não vai invadir, a gente não tem intenção, e aí Estados Unidos e União Europeia perguntando, mas por que então movimentar 100 mil soldados, agora mais de 100 mil soldados, para a fronteira entre os países? E Moscou dizendo, tenho esse direito, está no meu território, posso fazer exercícios militares, e eu também acho que eu posso ter o direito de responder a possíveis hostilidades do Ocidente. Mas é claro que essa movimentação militar chama a atenção. Hoje cedo, a ministra do exterior do Reino Unido, Alice Truss, deu uma entrevista à imprensa britânica, e afirmou que o Ocidente precisa dar uma resposta contundente, porque existem outras negociações importantes no mundo. Por exemplo, Irã, que quer produzir armas nucleares, a China, que quer aumentar a influência com Taiwan, e que se o Ocidente não der uma resposta contundente a essa mobilização russa, outros países podem enxergar isso como uma fraqueza, e também aumentar as suas influências em outros países. Então, agora com essa retirada das tropas, a gente espera uma desescalada da tensão, mas é claro que a gente vai acompanhar aí essa reunião de Olaf Scholz, representante da União Europeia, Vladimir Putin, para ver se há anúncios ainda mais significativos. O Killing, em essa entrevista do Novak Djokovic, ele disse que não é antivacinação coisa nenhuma, né? Isso, ele deu uma entrevista à BBC, falou que não quer ter o seu nome ligado ao movimento dos antivacina, que ele, quando era criança, tomou vacinas, mas que agora, em relação à Covid, ele defende o direito de não se vacinar. E falou que está disposto a não participar de Wimbledon, aqui em Londres, e Roland Garros, em Paris, se for obrigatório tomar a vacina. Então, ele está disposto a deixar de competir para ser o tenista com mais grandes slums da história. Ele tem 20, o Rafael Nadal agora tem 21, porque ganhou o Australian Open, e o Roger Federer também 20. Mas ele afirmou, eu defendo a liberdade de escolha. Lembrando todo aquele AUE que aconteceu em Melbourne, mas, pelo menos agora, a gente vê um Novak Djokovic mais verdadeiro, falando, eu não me vacinei, não vou me vacinar, e não vou participar de torneios que obriguem a vacinação. Porque antes do Australian Open, era um Novak Djokovic escondendo o jogo, não vou falar se eu me vacinei, apresentando algumas exceções questionáveis para poder entrar em território australiano, tentando usar de manobras para disputar o torneio. Agora, pelo menos, é um Novak Djokovic transparente, falando, não me vacinei, não vou me vacinar, e não participarei de torneios que exijam a vacinação. Eu não entendi ainda, como é que ele não é anti-vacinação? Porque ele tomou quando era pequeno? Mas aí não dependeu da vontade dele, ué. Quem que deu vacina nele foram os pais, não foi ele. Eu não entendi. Eu também sou contra a obrigatoriedade, eu também sou contra a obrigatoriedade, mas eu sou a favor de que haja sanções para quem não toma vacina. Isso não é obrigatoriedade, você pode não tomar, mas você vai limitar a sua própria vida. Como, por exemplo, no Brasil, se você não tomar a vacina, você não vai conseguir se matricular o seu filho numa escola pública, se você não tomar uma vacina contra a febre amarela, você não vai conseguir viajar para os Estados Unidos, por exemplo. São limitações que você mesmo está impondo, você está aceitando essas limitações e utilizando a sua liberdade de não se vacinar. Não existe obrigatoriedade aqui no Brasil, em outros países existem. O passaporte de vacinação é uma limitação, como a gente já viu em vários outros casos envolvendo outras vacinas. Não tem novidade nenhuma aí. É o mundo como ele sempre foi. Então, eu não entendi exatamente o que ele está defendendo, Killing. Ele disse que está aberto a, no futuro, tomar a vacina contra a Covid e, pelo que deu a entender nessa entrevista, parece que ele não está tão convicto dos estudos, dos processos que as vacinas passaram. E aí, um analista, inclusive da própria BBC, que fez a entrevista, falou, olha, não sei que informação mais ele quer, porque os cientistas afirmaram que nada foi atropelado durante esse processo, que houve muito investimento para que as vacinas pudessem ser feitas num tempo recorde e que, por muitos anos, o que atrapalhava as vacinas a serem desenvolvidas era justamente a falta de investimentos e que algumas vacinas já estavam num processo de desenvolvimento contra algum tipo de coronavírus e aí só precisaram ser ajustadas e que todas as informações estão aí. Mas parece que o Novak Djokovic não está tão convicto disso. Falou convicto disso e falou, olha, eu posso tomar a vacina no futuro, mas no momento não vou tomar. Ele disse que espera também que essa obrigatoriedade de tomar a vacina para disputar torneios de tênis seja retirada, que ele acredita que a pandemia está num estágio melhor e que no futuro ele possa participar sem estar vacinado. Djokovic. É, Djokovic. Não convicto. É um espetáculo, né? 800 mortos por dia no Brasil. Assim caminha a humanidade nesse momento. Temos música, Carlinha? Temos sim pedido do nosso ouvinte, Ari Jr., que é roqueiro, pediu um Marillion. Ele queria que tocasse essa música ontem. Rock progressivo e tal na veia. Sabe qual é o nome dessa música? Chelsea Monday. A cara do Killing. Que maldoso. eu não sei para que time torce o Ari, hein? Eu fui cobrir o título do Chelsea, eu avisei. Estou saindo de Londres para cobrir o título do Chelsea. O Chelsea foi campeão. Inclusive, sabe quem disse que escuta a gente sempre? Sérgio Maurício, narrador da Band, porque é um roqueiro. É, está sempre de olho aí. É verdade. É, o Sérgio Maurício escuta a gente e a gente escuta o Sérgio. Demais. Tem alguém nesse estúdio aqui que é fanzoca do Sérgio. Eu sou super fã dele. Não vou dizer quem é, vamos chamá-lo apenas de Sheila Magalhães. Eu sou super fã. Sensou demais. Mas é que a Sheila é de, assim, de ter pôster no quarto, sabe? É, cara, porque sempre a mim é o cara que mais narra vôleibol no planeta Terra, assim, sabe? Ele é o cara. Então as narrações de vôlei do Sérgio Maurício, não que as de Fórmula 1 não sejam, ele é um cara incrível, mas as de vôlei... O futebol também arrebentou no Mangeal. Ele é demais. Ele é fantástico. Boa. Isso sim é capricho. É isso aí, foi um grande sábado. Beijo, Kili. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Beijo.